Meu parceiro, hoje nós vamos ter uma participação especial com a gente aqui Hoje vai O homem mais estourado do mundo Juninho Fonseca, aqui ó Qual que é a música que você vai cantar hoje? Eu vou cantar a folha do canção aqui ó Eu que fugi do destino Fugi da realidade Você é estourado, bebê Simba! Simba! Se você quer voltar Quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo Preciso do seu olhar Ah, desgrama, hein? Não tenha medo Da sorte Tira o dedo pra cantar Ela não vai castigar Quem ama sempre Perdoa Por isso Perdoa O frio da madrugada Já surrou meu corpo Essa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais importa A vida pede a razão Eu que surgi do destino Fugi da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Ah, trem que pula Se não for perene que é mula Mas que pula, pula Sentado Sentado